Eu já entro no estabelecimento Um cara comendo um pastel E aqui agora é o quem? O suquinho, o negócio saudável Fantaú, véi Só tomar um sucozinho O seu cozinho? Mas um sucozinho Galera, vamos deixar um like topado Esse aqui é o Batoré Trabalha com pinturas De rodinha de caminhão E agora tá mexendo numa pintura de um paredão Que a gente vai ver ali perto também Quer dizer que isso aqui é o amarelo luminoso Amarelo luminoso Que de longe parece verde De longe parece verde, de perto parece verde Na sombra parece verde Na claridade parece amarelo E não dá pra entender nada E na latinha? Tem amarelo Não é teu nome, menino feio É, ó Amarelo luminoso Mas realmente, tá olhando assim por dentro, ó Mas parece um verde Que cor parece aqui, menino? Não corra, não Ela é do interior, é? É, Lu É o Ratinho Ratinho? Trabalhador ele Dia de sexto e sabe De onde que recebe Olha Aqui não precisa pintar não, né? Eu tô pintando só dentro Eu tô pintando só dentro Eu tô pintando só dentro Eu tô dentro e por fora Ah, esses aqui É Show de bola Vou mostrar o paredão Vou mostrar o paredão Que a gente daqui a pouco Tô indo parrenar de salsicha Que bagulho Que é, véio Que é, véio Olha o pescoço Pescoço o braço Mostra aqui A postura Agora pega na Cabeça E a reação Aí O que foi? Oi Ai, cara É gostinho Come, mas não trava, né, véio Amarelo luminoso Que eu Pare... Amarelo que parece verde Que na vista do ser humano É um verde Que na sombra fica amarelo De canto fica amarelo De longe fica verde Não dá pra entender, né? Ah Ainda você tá fazendo desenho, né? Esse negócio vai até dentro, é? Eu vou botar ele até O início do grave aqui Ah, e dentro você vai Passar o negócio aí, entendeu? Foi que uma reforma nesse som Ah, mas é tipo PU, é? Não, né? Ele não é uma tinta PU Ele é uma tinta Eu acho que é sintética Não Eu não sei na verdade A base da tinta Mas ela não é PU Porém foi pintado Invernizado Ah, por isso Porque ela é fosca, né? É, ela fica fosca E com o tempo Ela vai perder a tonalidade Já que o invernizamento Ela vai durar muito mais, né? Entendi Porque geralmente o pessoal Quando usa essa tinta aqui Pelo menos que eu ouvi, né? Ele joga Ele não aplica verniz E os outros Às vezes jogam um brilhinho Aquele É, não sei o que Holográfico Holográfico Isso aí Holográfico Ele colocou a estrutura metálica Vai ser Acho que aqui vai ser uns 16 drives na frente Né? E é pronto É isso Tá vendo essa parada aqui? Sendo que o dele tá fixo, né? Não sei como O meu acho que ele diz Porque ele ainda tem outra estrutura Aqui Vai Então O paredão da veinha, galera A gente quer fazer isso aqui, ó Colocar Oito TI aqui E oito TI aqui E aqui no meio Botar o resto dos drives Tá ligado? É isso aí Show, papai Vou embora Vou lá Vê o Kiba Tchau Galera Cheguei na hora, bicho Olha só o Kibarato ali, ó Cheguei Tá, bobega Um monstro, não, velho? Tu é doido Um monstro Um monstro 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 Olha Que bicho bonito do canto Sai a orelha da frente Senão não vai dar pra filmar, não Vou pra cá Eita São grande do cranco Só tem o meu, velho Nos eventos agora, bicho Agora vai ter o maiorzinho Pode vir Filho de mãe Aumentou o que? Nada não, não foi? Olha a mesma coisa De tamanho É que a gente já tava desacostumado, pô O maior Kikin era o meu Por enquanto aqui Agora chegou o maior Vai pra frente Vai pra frente É porque não tem nada aqui, né? Mas também a subida aqui é muito ingrede, velho Que barato É tudo novo, né, Kiba? Tudo aí agora, né? É As caixarias tudo novas, né? É, é O serviço Caminhola Olha o trabalho Olha o caminhão, olha Você é doido Faz uma box Assim já é top Agora vamos apelar a mão um pouquinho Tu é doido Tu é doido Caralho Bombada É doido, homem Agora vai cair o resto do cabelo do Renato Agora É Bovinha Mas se ele não queira Vai crescer só um pouco, né? Porra, tem pouco Por conta que a da JBL A da JBL era grandona, assim, ó Essa aí é com a do tico, é? Tico são esses Aí é topa do tico Rapaz, eu gostei dessa pintura aqui, ó É Com o meio a gente vai fazer isso aí Também E vai botar mais TI, tá ligado? No meio Oi Tu montou o som de quanto tempo? A estrutura Eu? Sim Quanto tempo eu montei? Sim E eu sei, viado Passou um mês Quantos meses? Pra tu montar aqui? Não, pra você montar Só a estrutura No Zaxon? Sim Uns seis meses, ó Quatro meses Quatro pra seis meses E tu? Dois meses É, mas é aquela diferença, né? Bus precisa Aí bota pra torar O Zaxon, filho de amor Já tem um negócio dele aí Presta Oi, Renato A veinha quer essa cor, velho Aí eu quero azul Que a gente vai mudar tudo lá Vai fazer um som Já é um som furavido, né? Queimar pela A um pouquinho Já tem grave na equipe, né? Já tem grave Pensou que era só puxar fio, né? Pensou que era só puxar fio, né? Olha Vixe, mano Agora vai cair o resto do cabelo do Renato Vai cair o resto do cabelo do Renato? Agora minha obra não sai, velho A obra é a sua casa? Sim Não sai daqui Ele agora não sai manhã daqui Vai chegar até seis horas da manhã agora Vixe, Maria Vamos tirar, vamos tirar, vamos tirar tudo É pouquinho drive, né? Pouquinho, pouquinho Deixa eu ver Ô, ô, Alex Tem tudo já aqui no caminhão, é? Os drive Volta só a outra A outra carreira de drive, né? A outra carreira, né? Lá, né? Ah, entendi Porque são duas duplas agora, né? Nossa, não tem que ver aqui Ah, vai, eu adoro Rapaz, os cabos trabalham bem aqui, bá Deixa eu suspenso, é? É, ó, suspenso com a ferragem É por debaixo de ferragem agora, aqui, ó Aqui é bom porque pode levar a água que for Aí não vai na pavadeira E aqui a gente vai terminar agora o bicho, não A parte do Conteúdo É o conteúdo infinito Aqui, peça Isso aí não tem nada a ver, não O A gente tava pretendendo A gente não Ele tava pretendendo aumentar o som Botar 16 graus Mais médio e tudo Eu disse, ó, vamos fazer o seguinte Vamos permanecer a mesma estrutura E vamos reforçar a partir dos amplificadores Alimentação Alimentação, né? Que é essencial Tá tirando as de 60 amperes E tá entrando a de 120 Por raivolt Essa é raivolt essa? É Não, ela é 12 volts De 120 Eu achei 13 bichas dessa Ah, porque eu acho que é a primeira vez que eu tô vendo essa fonte 10 téticos É lançamento isso aqui, né? Lançamento Lançamento novo Ah, por isso Não, não É, foi de ano passado Ah, tá Galera, é o seguinte Vou tá finalizando o vídeo Vocês já viram aí Agora o próximo vídeo A gente vai tá mostrando os equipamentos que tem Tem quase tudo aí, né, Renato? Quase não Tem tudo Tem tudo, né? Aí, Renato, vai tá mostrando aqui O som já tem Ó, Alex, tá vazio aqui, não, né? A parte de amplificador Ah, mas tem um módulo ali Tem uns módulos aqui, né? Ó, gerador É quantos KVA, gerador? 55 55 KVA Vai ser maior, né? Porque é cabinado, né? Fizeram uma Show de bola Show de bola Então é isso aí, galera Próximo vídeo a gente mete bronca aí, hô? Tá aí, que barato Voltou Esse som Tem pouco tempo que ele capotou Aí Destruiu a estrutura toda E teve Aí Graças a Deus Refez aí Não tem um mal que não faça um bem, né? Tudo novo, tudo zero Vai tocar mais